E aí, cachorro se dá bem com gato, gato se dá bem com cachorro e o desenho do Tom e Jerry? Isso aí é tudo uma ideia que está enraizada na parte cultural, as pessoas acreditam nisso há gerações. E isso é baseado em observações superficiais e estereotipos, mas na verdade não reflete a realidade de todos os cães, de todos os gatos e nem de todas as situações. Então eu dei uma pesquisada e eu vi que, claro, tanto os cachorros quanto os gatos, cada um vai ter a sua personalidade e o seu temperamento individual. Tem cachorro que é mais agressivo, é caçador por natureza, enquanto outros são mais pacíficos. E o mesmo vale para o gato. Tem alguns que são destemidos, territoriais e outros são mais tímidos. Então, claro, que se eu colocar bichinhos ali, cachorros e gatos, gatos e cachorros, que tenham personalidades que casem, não vai funcionar. Posso ter cachorro, posso ter gato sem problema nenhum. Eu vi também que tem o fator da socialização e da experiência. Então a socialização e experiência, elas têm um papel importante no comportamento dos dois, gatos e cachorros. Se um cão cresce com gato e ele é socializado de forma adequada, possivelmente ele vai conviver bem. E a mesma coisa de gatos que crescem com cães vão se sentir confortáveis. Claro que essas raças que têm instinto de caça mais forte, pode levar eles a perseguir o gato ou qualquer outro animal, não precisa ser o gato, até mesmo o humano. Um monte de cachorro aí que vai morder o ser humano. Então, isso não é uma regra fixa, mas normalmente, pode acontecer. Tem muito cão de caça com certeza também que vai ser ótimo amigo aí de gato. Tem o lado do treinamento e supervisão. Então, se você treinar, tiver supervisão de forma adequada, você criar essa convivência, eles vão viver de forma pacífica, sem problema nenhum. Existe a parte de circunstância individual, aí específica de cada situação. Então, por exemplo, cães e gatos que competem por território, por alimento, por atenção. Claro que a chance de dar uma briga, ela é maior. Mas, eu vejo que a maioria dos cães e gatos, eles vão viver de forma pacífica. E, até mais, vão desenvolver laços afetivos. Uma amizade, um afeto genuíno um pelo outro. Pode brincar junto, compartilhar espaço, e até mesmo se confortar mutuamente em momentos de estresse. Resumo. Essa crença popular de que cachorro e gato não dá certo, que cachorro caça gato. Isso aí é balela. É simplista e não reflete a complexa relação entre esses animais. Alguns cães podem até ter um instinto de caça mais forte. Mas, normalmente, ambos convivem, socializam, podem ser treinados em conjunto. Cães e gatos são seres individuais, com as suas próprias personalidades. E, como acontece com qualquer relacionamento, qualquer relacionamento que tem a ver aí a parte da qualidade da convivência, vai depender de como são introduzidos, criados e tratados. Isso vale até para ser humano. Tchau. Tchau.